Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto, diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer E eu fiquei no prejuízo Chama, rapaz Eu digo assim, lembro que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente E hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Eu vi que aquele amor era só fachata Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto, diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer E eu fiquei no prejuízo Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto, diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer E eu fiquei no prejuízo Ele é o Cidês O Moral de Nova Canaã, Bahia Opa, irmão, armada, menina F.P. Produção Tempo que no começo era diferente Nunca faltava amor, tinha tempo pra gente Hoje você nem faz conta desse cara aqui Antigamente você me procurava Eu vi que aquele amor era só fachata Você me usava pra sentir prazer e eu só me enganava Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto, diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer E eu fiquei no prejuízo Você só quis fazer sexo comigo E eu fazendo amor, morto, diludido Você só quis fazer sexo comigo Eu comparei amor com prazer E eu fiquei no prejuízo Alô, meu pai Caixão do Raimundo O empresário e dono da cidade do Raqueiro F.P. Produções Alô, meu parceiro Silvano Gonçalves Alô, minha galera de Parambu Sous Alô, minha galera de Parambu Alô, minha galera de Parambu E aí